Beleza meus amores, e volta no chão do Pé Pinteiro na TV próximo domingo aqui no programa No ritmo do seu João, a gente apresenta a quadrilha Raio de Lua E ainda tem o sucesso da banda que tá estourada, a banda que tá chegando, tá chegando, tá chegando Como diz o meu amigo Tony Nunes, é a maior banda de forró do Brasil e do mundo Porque segundo o Tony Nunes, toda banda é a maior banda de forró do Brasil e do mundo O nome é forró, que é embalo Forró embalo Próximo domingo pra você na sua TV, pra todo mundo Olha gente, tá na hora de nós falarmos aqui nesse momento, aparecendo aí no seu vídeo Esta marca internacional Agisporto é Pra você que é garotão, quer dar na moda com estilo, tem que usar Agisporto é Alô, Javé, alô, Jess, meu patrão Grande abraço, a marca do Brasil tem nome Agisporto é Se você tem a sua lojinha, se você tem a sua boutique, liga pra gente Telefone 8532741995 Aqui no Show do Pepiteiro na TV Eu vou estar agora gente, no dia 29 de junho em Palmácia A gente vai subir a serra com o show do cantor Vicente Neri Os festejos de Palmácia E a gente vai estar lá A convite do meu querido prefeito Cláudio Quermartins É o nome da fera no Pepiteiro Dia 8 também, Lagoa do Lazer Apresenta Vicente Neri, cheiro de menina No dia 7 agora de julho, a gente vai estar no Chitão Maravilha De Marco, a convite do meu querido Marzinho do Vale Cobrindo o maior cantor do Brasil Olha o show do Pepiteiro teve presente no maior forró do mundo Abraçar o meu amigo Isaia Cedês Abraçar o Carlinhos Aristides, o Betinho Douglas Pessoal da D&E, toda a galera com a gente Porque a partir de agora todo mundo vai dançar Eita forrozão! O nome da banda é Toca do Vale Alô, toca, cadê tu, Mercadoria? Vai, vai na paz e não vai Quem vive de passado é museu Carangueja quem anda pra trás Se não deu valor Vai, vai na paz e não volta jamais Quem vive de passado é museu Carangueja quem anda pra trás Se não deu valor Era um desejo, um olhar intuitivo São desculpado por amor proibido Continuo sem ter uma flecha Tirado em meu coração Que ilusão, que ilusão De repente a gente se atacou no meio escondidinho Eu estava bem, transformei meu destino Troquei o meu cérebro por alguém que não me amava Por uma ilusão Por uma ilusão sem noção Por uma ilusão sem noção Se não deu valor Se não deu valor, então vai Ele que cantou aquela canção Por que viver chorando por você Onde está o chão do Pepteiro? Canta mais, canta mais Dá ali, toca no vale Por que viver chorando por você? Ai meu Deus! Só sei cantar esse trecho Toca no vale Satisfação, prazer Valeu Você hoje é parceiro do Pepteiro em todo lugar Tudo bem, Tocão? Rapaz, a gente tem o maior prazer de ser parceiro hoje De quase todo mundo Entendeu? A gente está muito feliz com essa galera Apoiando a gente A gente tem o maior Não tem o Está faltando Tanto de coisa para agradecer A gente está agradecendo de coração Tem muita gente do lado da gente Está bom demais, graças a Deus Mesmo você que é o cara que ajuda sempre a gente No seu programa, na sua raiva Há mais de 20 anos que a gente se conhece É por aí, de 15 a 20 anos E eu tenho o maior prazer de estar Ser parceiro com você também Aqui é pra você cantar, tocar Nessa casa, nessa casa Nesse mega evento Porque quando você tem um mega evento Do top, do maior forró do mundo Tem que ter um cantor de ponta Estourado, que é a toca do vale É verdade, a gente tem uma batalha de show E 30 show por mês Tem mês que está fazendo mais Você vê que ontem a gente estivemos No maior forró do mundo em Capida Grande No maior São João do mundo Em Caruaru Tem em Caruaru ontem E aqui no maior forró do mundo Está encaixando tudo Num canto, um canto de ponta A coisa maior E daqui eu já vou para o Morada Nova Morada Nova lá também Está lotado Pavilhão do Vaqueiro Eu já tiro para o Maranhão Aí entre junho, julho e agosto Tem 90 show vendidos Contratados Deus quiser E de saúde a Deus E de felicidade para a gente fazer o show completo Então se quiser O meu segredo é a pegada O meu segredo é a pegada O meu segredo é a pegada Ai meu Deus O meu segredo é a bolha Você esperava todo esse sucesso? Eu não Eu sempre falo que foi um negócio assim Então De uma hora para a outra Que ninguém sabe A gente só sabe que foi Que foi Deus que botou na vida da gente Que está botando na vida da gente Você merece ser um cara decente É um cidadão Na sensação da palavra Você é um dos maiores cantores de forró do Brasil E realmente Quando você trabalha com afim Trabalha com desejo O sucesso acontece naturalmente Você é sangue bom Como diz o ditado popular Quando o cara tem sangue bom A coisa boa acontece Porque Deus ajuda quem trabalha É verdade Mas aí Você vê que a gente está Nos maiores eventos Que tem Do Nordeste todinho Está no maior momento Nós já vamos Nós vamos fazer aqui o portal Também com a galera aqui Os portais também? Vamos cantar Cantar a meia hora de caranguejo No portal É A pessoa A pessoa A pessoa Ela enrola é tudo Conta tudo No elétrico Aí você vê que Nos maiores eventos Agora nós estamos Estamos dentro Graças a Deus É uma coisa que eu não esperava A gente espera Mas não tem aquela lembrança Que um dia vai acontecer Né E hoje está aí Nos maiores eventos As maiores vaqueijeras Que a gente está dentro É Já é semana Em julho Estou com a Inverta Sangalo Também no No Na festa de Forró Joar Né Que é essa festa grande Que tem Joar Forró Sim Joar Forró Sim Que é no Cariri Né A gente está nessa festa grande Agora graças a Deus Estamos entrando em todas Meu amigo Hoje é um grande evento Que se preza Se não tiver Toca no Vale O sucesso não é total O maior cantor do Brasil O nome dele é Toca no Vale O homem do sucesso nacional A música do Caranguejo Vai Quem vive de passado É museu Já diria Toca no Vale Você vê Você vê Que o Caranguejo Trouxe as músicas Tudo dentro do CD Vem siri Vem caranguejo Vem piaba Vem bodó Vem tudo Toca Grande abraço Acaba estourado A seta toda Você vai estar com a camarada nova Com a sua caravana Toca do Vale O maior forró do Brasil Essa parceria do Peptero Mas eu no Vale Toda a equipe Onde tem Toca do Vale A gente está presente agora Porque é conexão Show do Peptero E Toca do Vale Obrigado querido Valeu Passa pra comemorar Que tão não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Segunda feira eu vou mudar Deixa a feira eu vou também Bebe, 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 bebe Passa pra comemorar Que tão não tem pra ninguém Bebe, 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 bebe Eita, porraza Eita, sucesso de Toca do Vale Como diz ele Quem anda de sucesso do Toca do Vale Que é a música do caranguejo Hoje é domingo Gosta do caranguejinho É bom demais pra você telespectador Vendo o Peptero na TV Brasil do Ceará Grande abraço Em nome da minha cola preferida Cola do Brasil tem nome É cola maluca Tá na hora de rodarmos O nosso VTzinho Vai lá, menino Cola maluca Cola até o que você nem imagina Depois do sucesso da cola maluca Eu falo aqui no programa agora Da Propostes Que apresenta nesse momento Aparecendo aí no seu vídeo, gente Olha Há 18 anos o mercado A Propostes Em parceria com os principais fornecedores Do ramo Aplica toda a tecnologia Para lançar Na construção civil moderna Uma linha completa de pisos Blocos de concreto pre-moldados Cruzetas, meio-fios E a novidade do mercado Você que tá construindo Você que tá reformando Gente, é Propostes Do meu amigo Flavinho Qual o telefone, Helena Para contato da Propostes? Nosso telefone é 3463-4578 Se você preferir Acesse o site www.propostes.com.br Abraça aqui Meu patrão Meu irmão Marcílio Do Atacadão Forte Tudo A maior loja de presentes do Brasil Você vai comprar presente? Onde é que é a loja? Atacadão Forte Tudo Facilidade de Fortaleza Onde é que é, Helena? Atacadão Forte Tudo Brinquedo Nacional Importado Presente e bijuteria São mais de 100 mil itens Pra você Do Brinquedo Nacional do Importado É Atacadão Forte Tudo General Sampaio 1300 Messejana Pé Gentino Maia 3,6 Atacadão Forte Tudo O nosso forte é vender Barato? Soltou a voz Soltou a voz bacana Olha As meninas aqui do programa Elas estão usando o Caliel Cada vestido bonitão Nesse momento Aparecendo aí no seu vídeo A Ingrid A nossa Lena com roupa aqui Internacional A menina Patrícia de Buscaibe O nome é Caliel Abraçar a minha querida Virgínia Gente boa Tá com a nova loja Que fica no Shopping Lisbonense Loja 38 Hoje é domingão Segunda-feira A partir de 8 da manhã Vai na Caliel Porque a moda Espera por você na Caliel Fechando aqui o bloco com Toca do Vale Eita forrozão Então me liga Eu vou matar o seu tesão Eu sou discreto Passo o serviço completo Eu pego Mas não me apego Eu sou famoso Riga Tô sabendo o tal do seu namorado Anda muito ocupado E não tem tempo pra você Trabalha de dia Doite vai parria E deixa sozinha em casa Louquinha Querem tratar Minha vizinha gostosa E é casada Anda muito estressada Brigando com o maridão Falou pra amiga Pra poder desabafar Falou se ele não mudar Vai ligar por cartão Então me liga Show do bebideiro Volta já Oferecimento Cola maluca Atacadão forte tudo Agisportwear Propostes e Caliel Liquida geral Na Equipar comercial Serra mármore Work 1300 watts Só 169,90 Furadeira de impacto Work 600 watts 169,90 Luva malha pigmentada 1,50 Equipar comercial Um verdadeiro shopping De equipamentos Pizzaria Cristalia De segunda a quinta Rodízio de pizzas E massas com refrigerante A vontade Por 17,99 Pizzaria Cristalia Rua Felino Barroso 920 Bairro de Fátima Tela entrega 3254-5757 Pizzaria Cristalia Tendências de moda Em roupas e acessórios Você só encontra aqui Na Caliel Looks para todas as ocasiões Tudo isso Pra você ficar ainda mais Mais bonita Acesse já o nosso site www.calielnamoda.com.br Ah, e pra você que é consultora de moda Aqui na Caliel Tem precinhos especiais Caliel Vestindo você Com estilo Lojas no centro E shopping Benfica Liquida geral Na Equipar comercial Serra mármore work 1300 watts Só 169,90 Furadeira de impacto Work 600 watts 169,90 Luva malha pigmentada 1,50 Equipar comercial Um verdadeiro shopping Um verdadeiro shopping De equipamentos Fotografia Filmagem Telão Som Book acompanhamento De bebês Foto lembrança Painel Foto escultura Book fotográfico Há mais de 10 anos no mercado A Playmaster Foto e Vídeo Oferece uma cobertura completa Para a sua festa Casamento Aniversário Formatura E evento corporativo Playmaster Foto e Vídeo Rua Rui Monte 274 Antônio Bezerra Fone 381-1065 Acesse Playmaster Studio Playmaster Studio